Música 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 Olá pessoas, eu sou o Schwarzen e bem vindos a mais um Poligal Pocket No Poligal Pocket de hoje nós vamos falar de Batman Arkham Orange Ontem a Orbs anunciou mais um jogo da franquia Arkham Agora o game vai se chamar Arkham Orange E como já tinha sido falado pela própria Warner O jogo vai se passar antes dos jogos anteriores Da série Arkham E vai mostrar o Batman início de carreira Isso é uma coisa muito comum no quadrinhos Porque no quadrinhos tinha a linha normal do Batman de HQs E tinha um conto de Batman Que mostrava os primeiros anos da carreira do Batman E a premissa do jogo vai ser o seguinte Oito dos maiores assassinos do mundo Vão até Gotham City com uma missão Matar Batman Música Entre as imagens liberadas do game até agora Deu para perceber que um dos assassinos É o Darkstalk Ou o Exterminador Eu gosto mais de Exterminador Porque quando eu era moleque Os nomes dos personagens não eram traduzidos Assim que nem é hoje Superman Antigamente era Super-Homem E outro personagem que aparece nas imagens É o Máscara Negra É um personagem gangster do universo do Homem Morcego O jogo não vai ser mais produzido pela Rocksteady E sim para Montreal Mas toda a engine do jogo anterior Vai estar disponível para eles trabalharem Então Não acredito que terá alguma perda de qualidade no jogo Eu fiquei muito ansioso A série Arkham é uma série muito boa E é bem engraçado ver como a Warner está cuidando muito bem dessa série Está tendo um carinho especial para essa série Arkham Como já foi dito há um tempo atrás A nova franquia do Batman no cinema Teria como base o roteiro desses games Da série Arkham Engraçado agora que vão ter o Batman início de carreira nos games E logo logo eles vão rebootar o Batman no cinema Com os games como base Parece que a série Arkham vai influenciar muito Na série do Batman no cinema Bom galera, é isso Esse Policaport já chegando ao final Vocês já sabem Se vocês quiserem mais notícias sobre games no quadrinho cinema Já sabem o de contrário É só ir na página dos Poligonautas no Facebook A página dos Poligonautas no Facebook é atualizada toda hora Todo momento, todo distante Bom galera, vou ficando por aqui Um abraço e hasta!